E aí Então estou no shopping muito longe de tudo de todos para comprar uma toalha na Decathlon para levar para Barcelona Pois então começa hoje a minha jornada até Barcelona Hoje é quinta-feira dia 9 do 3 que eu faço aniversário em dois dias oh my god Tem uma Decathlon lá no centro da cidade de Málaga mas é menor que já tinha acabado as toalhas Tinha AM mas eu queria P e eu queria pelo menos comparar as duas sabe O voo hoje é 9h40 da noite e eu marquei um museu com a faculdade às 4h20 até às 5h20 E agora são duas da tarde quase ou seja eu tenho duas horas para comprar uma toalha na Decathlon Ir para casa tomar banho me arrumar almoçar ir para o negócio Eu tenho que fazer a mala também antes de ir para o negócio caralho Porque eu voltar do negócio vou ter tipo uma hora em casa para sair para o aeroporto sabe Então essa é a S e essa é a M Qual o tamanho dessa? S Então gente ser pão dura é uma merda porque ontem eu fui na Decathlon e vi essa toalha daqui Tipo tinha lá no centro tava lá tipo na minha mão a toalha Eu falei poxa tamanho bom para me secar porque para me secar mesmo porque eu vou levar na viagem e tal E tipo ela fica até que bem compacta sabe Mas tinha a S por 2 euros a menos eu falei putz vou levar a S né Só que não tinha eu falei tá bom vou lá na outra Decathlon E tipo a S é menor realmente tipo mas assim não é uma diferença tão absurda Quando você abre a diferença é absurda Tipo olha o tamanho da S é muito pequena Tipo a M é o dobro sabe faz toda a diferença Tipo dá para ter uma ideia Dá para ter uma ideia Ou seja eu poderia ter poupado uma viagem até a Rosaleda Vou levar a M por 2 euros a mais Vou me secar como gente Já não vou me secar direito né porque eu tô levando a toalha deportiva Que não é para secar um corpo assim naquela maestria de secar um corpo e tal E agora azul ou preto essa aqui tem mais personalidade né Essa aqui é meio sem graça azulzinho Eu acho essas botas de criança uma graça Eu tive que comprar a bota para ir para a neve E poxa não é tão bonita sabe É horrível na verdade Ah tinha essas aqui também que eu não tinha nem visto Mas bem mais caras A de criança é baratinha Só que é óbvio né só tem pé de criança Se eu perderia uma bota dessa tipo absurdamente Banho tomado agora eu vou arrumar a mala Eu tenho que usar a mochila porque não pode levar a mala Só uma pequena mochila embaixo da coisa Vamos ver como vai ser isso Ups me cortei A saga continua Cheguei em casa agora do museu Eu achei que fosse ter uma coisa mais guiada e tal Mas não teve porque eles se enrolaram Então foi cada um por si sabe E aí eu tava na pressa Nem consegui ver as coisas direito Eu vou voltar lá que bom que eu moro na cidade Nunca preciso pagar porque estudante da universidade Que não paga o museu do Picasso nunca Vou arrumar a mala que não tá pronta Só tá as coisas em cima da mesa Mas não fiz a mala ainda Comeram, tem comida praticamente Tem um pouco de feijão E é isso que eu vou comer E partir o Barcelona Oi gente Nossa tô bonito pelo menos Ao menos isso Então basicamente a gente já tá no aeroporto Vai atrasar quantas horas? 4 horas o voo vai atrasar E ia sair Não, menos A gente vai esperar 4 Vai atrasar 3 horas De boa De boa De boa É só isso 3 pra 4 Só isso Muito de boa A gente chegou aqui 8 horas E o voo ia sair 9h40 Só que ele vai atrasar E vai sair meia noite E 45 Vamos chegar em Barcelona 2 da manhã Muito legal Perrengue chique né Sobre isso 2 da manhã Agora que eu paro hoje não sabe Esse que é o problema Esse que é o maior problema Não é a saída daqui É a chegada lá Eu vou tentar dormir no avião Eu sempre dormi Ia fazer o que? Ia ouvir uma música Ia meditar Não Ah é, vou dormir Eu já tava com a vida Eu trouxe tapão de ouvido É a boa Eu trouxe Dramin Mas Dramin não dá sono Cadê? Ah, espera a Laura Pegar o títio da comida Tô focada no títio da comida Sim, a Miriam nunca ouviu falar E ela é europeia Mas assim, no Brasil Quando voa atrasse Você vai lá na fila do voucher Acho que eles vão ver pra gente Como é que era de fundo Vou ver, vou ver Barcelona Embarque meia-noite Estimativa de saída Meia-noite 45 Se eu não quero pra ser 9,40 9 10 11 12 Olha gente, são meia-noite agora Infelizmente não estamos dentro de um avião E alguém ficou com fome de chocolate quente Então vamos aqui Eu queria um chá Mas eu queria um chá O que é marotinho? Deve ser uma coisa marroquina Não sei, não tô chutando bem aqui Olha os preços, que legal E a compensação Até agora Nada de compensar Nosso sofrimento A gente em teoria Tem um voucher pra usar Só que o voucher é Basicamente Inútil Inútil Porque você tem que mostrar Essa passagem atrasada Num restaurante Não tem um restaurante Aberto nesse aeroporto Vai, ela apertou o botão E você tenta Você vai aproximar o cartão agora Não mostra o número do cartão não Pelo amor de Deus Nem isso O copo, meu Deus Vou colocar os três deles O copo vai vir não Pelo amor de Deus Olha Ah, se fuder, cara Nem a máquina funciona, caralho Certura correta 88 euros Graças a Deus Não, não, não Vai ser um pouco em 70 Tá de boa Gente, vocês são muito malucos Eu quero saber Cadê o copo? Ele bota o copo Sai, você nunca comprou na faculdade? Ah, não Mano, não saiu Não saiu Deu bug Mano, eu vou Não, gente Introdução Não, não saiu Não saiu Eu ia chamar alguém Tá gravado aqui, ó Descontou? Será que tem que fechar e abrir? Eu não vou fechar e descer É, pode ser Meu Deus, acho que derrota Talvez eu tenha Talvez eu tenha que Tá gravado aqui Meu Deus Meu Deus E aí, faz com onde? Eu tô sentindo a noite Pra espirrar na minha cara Ah, casa de incidência Tem que ligar, vamos ligar Agora tá ligando pra máquina Infelizmente Eu acho que o máximo Vai ser o arrebolso Olha lá A 17466, filha da... Segunda tentativa Nessa máquina de merda Impossível Foi um negócio tão ruim Que ele faz um botão, cara Essa porra Se o chocolate estiver ruim Olha Meu manifesto contra a teica Vamos iniciar hoje Não comprem El buen veni Não el buen Buen nunca mais Nunca mais Eu vou gravar Gravar assim Não, porra Obrigada Ai, gente É isso Viemos aqui Deitar Na porra do negócio Que tem Que merda Aeroporto de Málaga Agora você vai cantar uma coisa Eu vou te contar uma coisa Eu não fui pra escola alemã No Brasil Foi pra escola alemã Alemanha não Que momento Estou dentro de um avião Nem acredito realmente Nem parece que é verdade Eu dormi Naquele banco lá Horrores Me tirou uns Meia hora Assim Foi o tempo Que demorou Acordei no SUS Pra ir Forando pro embarque Porque o voo Está com o overbook Ainda por cima Então assim A gente não sabia Se ia conseguir Entrar no voo Cara A gente ficou divagando Pelo aeroporto Procurando alguma coisa Aberta pra comer Não tinha nada Andamos na esteira Andamos na escara rolante Ao contrário Crianças E eu me senti 100% Tom Hanks Naquele filme O terminal Até no aeroporto Eu dormi Olha só Veio aí Veio aí Adormido no aeroporto Os dispositivos Os electrónicos Puedes ser utilizados En modo avião Caraca Bom dia, já estou no meu mercadona para comprar coisas para tomar um café, porque eu estou com uma fome do cão. Não já pegou nem direito e né, tipo assim, ai olha. Gente, eu estou em Barcelona, estou em Barcelona, assim só. O Rocha é maravilhoso, nossa, muito bom o Rocha, super produção, super produção. Vou dar uma gravada agora aqui na área comum. Que comece Barcelona, que comece Barcelona. Ah, não peguei eu, estou preparada. Gente, o dia está perfeito, meu Deus. Obrigado. Já esteve lá? Eu sempre falo com o centro de Málaga, me lembra doce. Catalan. Gente, um monte de idiotas. Estou na parte da parede. Eu sou encantada. Mas eu sou francês. Também é a parede de Barcelona, eu quero mudar para cá. Olha que tudo funcionando, cara. Gente, muito Brasil aqui ó, Zico aqui ó. GLS. Sim. Eu queria ficar feliz com qualquer coisinha poder vir aqui. Sim. Basicamente sou eu. Cara, é sério, não tem nada feio aqui, tipo, as lojas, os cafés são bonitos, as pessoas são bonitas, as ruas são bonitas, até o lado dele que na sua feiura tem beleza, sabe? Nós somos bonitos, tipo, agregando a cidade junto com ela. Nossa, gente, e está um dia maravilhoso, está tipo assim lindo pra car... Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí